Olá pessoal, é o Chapol over here e hoje eu estou no meio da rua aqui de Londres as casinhas e hoje a aula vai ser em inglês na rua então eu vou ensinar pra vocês vocabulário aqui de rua por que você está respirando assim? porque eu estou cansado eu estou cansado 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 de andar que eu estou andando já faz um tempo e aqui em Londres está um dia claro olha a lua ali são sete da noite agora e eu vou mostrar pra vocês algumas coisas aqui pra te ensinar inglês professor Paul, o que você está fazendo? o que você está fazendo, professor Paul? eu estou correndo eu estou correndo eu estou correndo professor Paul, o que é isso? o que é isso? o que é um carro? o carro, repita o que é isso? o que é um árvore? repita árvore vamos continuar andando professor Paul o que é isso? o que é um árvore? e você vê que ela está seca seca é seca é um árvore seco ok vamos pesquisando mais coisas professor Paul, o que é isso? essas são flores flores com flores repita flores o que é? lembro que o pessoal aqui é meio doido pessoal aqui ó a placa playground playground quer dizer uma área para as crianças brincar é o playground é a área de brincar o que é isso aqui? professor Paul ó pessoal, isso aqui é litter litter quando você joga algo no chão você está cometendo o ato de litter e ali litter também quer dizer lixo onde você joga coisas que você não precisa você joga lixo então é litter aqui na Inglaterra a gente chama de litter e em outros lugares pode chamar de trash professor Paul, o que que é isso? isso é um street light street light street light luz de rua street light professor Paul o que que é isso? isso aqui é stairs stairs escadas repeat stairs professor Paul o que que é isso? tá vendo no chão aqui ó isso aqui é speed bumps speed bumps que no brasil a gente chama de quebra-mola quebra-mola aqui ó pay by mobile pay pagar by por mobile é mobile é celular pay by mobile paga por celular e aí o que que é isso? isso é um trash can trash can ok o que que é isso? isso é um trash bag repeat trash bag bag sacola trash de lixo mas casinha aqui de londres como que são? não tô em nenhum lugar famoso eu não estou em nenhum lugar famoso teacher paul o que que é isso? isso é um doorbell door porta bell sino doorbell se eu apertar a pessoa vai falar who is there? who is there? aí eu vou falar it's teacher paul e eles vão me mandar embora teacher paul o que que é isso? o que que é isso? o que que é aquilo? aquele é um dog cadê? dog repeat dog é um cachorro teacher paul o que que é isso? this is a church repeat church church quer dizer igreja teacher paul o que que é isso daqui? it's a very ugly garden an ugly garden an ugly garden ou seja é um jardim feio teacher paul o que aconteceu aqui? this is an accident this is an accident ou seja aconteceu um acidente ali teacher paul o que que essa pessoa aqui? she is british repeat british britânicos british teacher paul o que que é isso daqui? he is a cyclist um ciclista cyclist teacher paul o que que é isso? isso daqui é um green light que quer dizer verde luz verde yellow light que quer dizer luz amarela e red light luz vermelha e tudo isso daqui é um traffic light traffic light repeat traffic light olha aqui embaixo look left look olhe left esquerda aí você clica aqui wait pedestrians pedestres wait espere repeat wait wait pedestrians pedestres push aperte button botão and wait for signal opposite and wait e espere for signal para o sinal oposto opposite ok? sim do outro lado se a gente vir aqui ali é look left do outro lado look right olhe para a direita look right left esquerda right direita repeat left right look olhe teacher paul o que que é isso? ó esse daqui a gente chama de lorry aqui na Inglaterra lorry as casinhas as casinhas de londres teacher paul o que que é isso? isso é um bicycle lane bicycle lane então é a linha de bicicleta teacher paul o que que é isso? isso é o speed limit speed limit é o limite de velocidade speed limit teacher paul o que que é isso daqui? isso daqui é um leaf leaf uma folha leaf repeat leaf teacher paul o que que é aquilo ali? no meio do dia? aquilo é a lua the moon repeat the moon the moon the moon teacher paul o que que é isso daqui? isso é um building um prédio um building ok building building na verdade quer dizer uma construção então não precisa ser alto it's a building it's a building e essas são as casinhas de londres com as gardens com as gardens teacher paul o que que é isso daqui? isso daqui é um street sign street sign repeat street sign teacher paul o que que é isso daqui? e no turning right no turning right no turning right não pode virar direita no turning right no turning right teacher paul o que que é isso daqui? vet vet quer dizer veterinário ou então pode ser chamado também como pet sign repeat pet sign teacher paul o que que é isso daqui? isso daqui é cooking oil cooking oil óleo de cozinhar teacher paul meu deus o que que é isso daqui? é uma árvore muito feia isso daqui é chamado de root repeat root que é raiz e aqui é o trunk root trunk branches 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 é o que vai pro lado o trunk é né? a faixa daqui e root e a raiz teacher paul o que que é isso daí? isso é um piggyback ride piggyback ride piggyback ride quer dizer quando a pessoa sobe nas suas costas teacher paul o que que é isso daqui? um carro estacionando do seu lado? deixa eu correr deixa eu correr que é assalto e aí falou pessoal esse daí foi inglês na rua amanhã tem vídeo novo espero que vocês tenham gostado e curte se inscreve no canal se você gostou de vídeo assim né na rua mais descontraído avisa nos comentários que eu faço mais ok? thank you very much guys por hoje é só mas amanhã tem mais see you bye bye so I've been walking around just like teaching all of these different aspects you know like the tree the street like yeah good luck to you thank you bye bye ela perguntou por que que eu tô gravando a rua e aí 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 e aí